Música Muito bem, me encontro aqui nesse exato momento, nessa tarde de quarta-feira, onde acaba de acontecer um acidente entre carro e moto. A moto acabou se colidindo com o carro, aqui no cruzamento da rua Getúlio Vargas com Arthur Azevedo. A vítima tem por nome Sebastião Alves, de 74 anos, está sendo conduzido nesse exato momento pelo SAMU, já está recebendo atendimento médico aqui, recebeu os primeiros socorros e já está entrando aqui na viatura do SAMU para ser levado até o hospital e receber realmente o atendimento médico. O cruzamento aqui é conhecido como muito perigoso e a moto do seu Sebastião Alves, de 74 anos, acabou se colidindo com esse carro. As informações que não temos ainda se ele está gravemente ferido, como é que está a situação, nós estamos aqui acompanhando de perto, de perto, esse acidente que acaba de acontecer aqui na rua, no cruzamento da rua Getúlio Vargas com a rua Arthur Azevedo, com o seu Sebastião Alves que pilotava uma moto, uma moto bis e acabou se colidindo aí com o carro. Como vocês podem estar acompanhando aí, tem bastante sangue aí, ainda no asfalto. O SAMU chegou, já fez os primeiros socorros, já está se dirigindo ao hospital para receber atendimento médico. Acabamos de chegar nesse exato momento aqui no hospital, onde a vítima está saindo aqui da viatura do SAMU e vai ser socorrida. Vai receber o atendimento médico, seu Sebastião Alves, que tem 74 anos de idade, que sofreu esse grave acidente ali no cruzamento da rua Getúlio Vargas com Arthur Azevedo. Informações que a sua moto, que era uma bis, se colidiu com o carro. Ele recebeu os primeiros socorros ali no local do acidente e agora acaba de chegar aqui no hospital. Música